Sam I Am Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Sam I Am Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Reign of Kings Estou aqui com o Frost, fala Frost What the fuck? Olá meu amigo Bah, eu já tô na praça, hein Eu já tô na praça Cadê a nossa casa? Wipe Wipe Tá um frio aqui, cara Olha só, eu tô com uma manga longa Tudo certinho aqui What the fuck? Flex, Flex 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 Sam, tem uma Tua Twin aqui Tem muita coisa, não é? Quase 30, ó Clama aí, vrenda Ai, tem um cara que não tô gostando aqui, cara Ai, ele não me viu, ele tá olhando pro outro lado Não entendi Entendi, então vamos fazer Eu ganhei um machado de um cara de steel Tanto de boa aqui Vou fazer só Becareta 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 Becax Let's go Bitches O que é isso? Acho que a gente precisa pegar muita... É... A gente precisa pegar muita madeira agora General Joe Frost, a gente tem que colocar no mesmo lugar Daquela vez Eu tô ali então, já, já tô aqui Eu acho que é melhor a gente fazer a base de stone e o resto mais pra cima de wood Wood é aquele bem vagabundo, hein Não quero ficar dois anos construindo Dois anos captando madeira Let's go, vou pegar flex também, se a gente precisa de quando E aí? Tu tá onde? Tu tá onde, cara? Comenta aqui um flex Big reflex To sentindo que estão de boa aqui Enquanto isso, vou fazer uma workmbrn... Brn... 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 Só me... Tem aqui em pedra? Não Madeira Já peguei um pouco de pedra Pra fazer forneis Mas, depois eu volto A gente tá do lado, né, cara? Tem problema não Tem muita... Muita coisa pra ficar Se fizeram um update, não achei muita coisa igual a REST não REST quando acontecer o update ai você vê a mudança aqui Não to vendo nada, mas né Vamos aceitar esses swipes ai E ta em early access não ta? Ele ta em early access né Early access e early access galera Não tem que reclamar Você aceitou os termos na hora que você comprou Ah agora chegou a musica A galera fica Cadê o Reino of Kings? Cadê o Reino of Kings cara? Calma Calma que já expliquei essas coisas de séries em conjunto galera Não da pra fazer assim O tempo todo Porque precisa organização Precisa combinar com todo mundo Que ta participando da série E isso aqui é uma coisa difícil Porque cada um tem a programação dele Mas enfim Mas enfim A gente ta fazendo o nosso melhor Essa musica é muito louca velho Tá indo de que? Deixa eu aumentar Tá indo de que? Tá indo de que? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até hoje eu não achei essas musicas cara Queria ter elas pra escutar fora do jogo Queria ter elas pra escutar fora do jogo Tu já fez o seu machado? Uhum I'm farming for bro Pickaxe Tá cortando madeira Tô cortando madeira Fantástica a musica cara Quem fez essa musica? O violino é fantástico velho Aonde tiver violino não tem jeito Queria ter que irim O violino é fantástico velho É você aí cara? Hein? Tá em pedra lá Sim Aham Então deixa eu te chamar pro clã aí Pra a gente não ficar Confuso Oi 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 Oi. Oi. Interacta com o jogador. Invite. Beleza. Aí. P... É P ou O? O. 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 Family. Ro. 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 O que é esse aqui? Por que ele tá falando em amarelo? Tá falando em amarelo? Hein? Não. Lorde Pinguin. Esse aqui é o cara que me ajudou. Forniture. Lorde Pinguin 3. Pinguin. Do caramba. Olha lá. Thanks, friend. Por que ele tá amarelo, hein? São todos lords, menos a gente, cara. A gente é. Só colocando um nome quando você vai entrar no jogo. Ah, talvez você tenha que... Eles têm... Derramada, cara. Derramada. Só colocando um nome na hora que você criar o seu personagem. Escreve aí, ó. Lorde Sun. Lorde Pinguin. Hein? O perigo da gente construir aqui é... Não é perigo. É... É incomodação, cara. São as árvores, velho. Que vão sair depois aí. E... E... Fica incomodando aqui. No meio da casa. Ah, tem uma casa flutuante aqui, cara? Ué. Não, é a cidade. A gente descobriu. A galera tá fazendo umas casas flutuantes, galera. Tipo, uma entrada de baixo e... E a casa flutua. Pra tentar fazer igual. Bom, vamos lá, cara. Vamos lá. Onde que era? Ah, pra ninguém invadir, né, cara? Pra ninguém invadir. Porque tu não consegue construir, né? Né, velho? Na região deles. Ah, vou ter que ir lá pegar um... Vou pegar... Como que se chama lá? Uma ovelha. Pô. Pra fazer a nossa... A nossa máscara. Vou fazer fornei. Deixa ela craftar. Pra ter comida também, né, cara? Pegar flexo no caminho também. Eu tô olhando se não tem alguém aí. Pra matar a gente. Não tem, não. Deixa eu aproveitar e pegar ferro. Que tô aqui, perto. Ah, fala assim. A gente pode construir aqui na praça. O que que tu acha? Ah, ué. Tu acha que lá a gente tá escondido? Melhor do que no meio. Ah, ué. Tem, não tem, cara. Esse negócio é... Nossa, é, tem uma casa legal, hein, ele. Então, cheguei no ferro. Peguei uns ferrinhos aqui. Pra gente fazer o machado e picareta de ferro. O Fros tá com o machado ali. De Bedra. Cadê a música, cara? Tem como mudar o ritmo da música, cara? Não. Não. Que pena, né? Eu colocava sem parar a música, cara. Você tá pegando um pedra. Você tá pegando um pedra. Ah, não. Eu tô pegando um pedra. E eu tô pegando um pedra. Mas eu tô pegando um pedra. Pegando um pedra. Que, tem alguém aí? Um. Peraí, velho. Ó, já já vou pegar aquela ovelhinha que eu tô vendo daqui. Beleza, agora tá na hora de matar ovelhinhas. Me. Aqui é a p***. Pegue a menininha. Pegue a menininha. Bedra, bedra, bedra. Toma. Volta aqui. Volta aqui, cara. Toma aí, menininha. Uh, Sam, take, uh... Já tô pegando. Cadê o osso? Não vi nenhum osso até agora, cara. What the f***? Peguei o osso. What the f***, Seth? Peguei o set. Não confio em nada, cara. Escutei um barulhinho. Eu vou nessa ovelhinha que parece mais fácil. Mais amigável. Nós vai ficar... Que que é aquilo, hein, cara? É a bedra normal. Vem cá, vem... Não f***. Não f***. Não f***. Não f***. Não f***. É barulhinho certo deles, né, cara? Não f***. Um, eu encontrei 86 Shark Owl no fórum. E, uh... Tô tá roubando, ué? Cuidado com o Dono, hein, cara. Não dá pra destruir a casa. Há muita... Peguei, peguei, cara. Ah, eu peguei uma ovelhinha bem fraca agora há pouco, cara. Três golpes ela já sumiu. Isso aqui tá me dando flex pra caramba. Uh. Uh. Beleza. Quer muito metal? Vou dar uma volta então pra pegar o metal. Bedre, bedre, bedre. Eu não entendo essa velocidade dele, cara. Como que ela muda, como que não muda. Eu vou aproveitar pra fazer uma placa. Cadê? Nossa plaquinha. Cadê? Não aparece aqui? Aparece em... Craft. Beleza. Já vou chegar lá tudo pronto, cara. Você fez uma ponte ou não? Sim. Continua pegando madeira. Nossa, tá dando umas lagadas de vez em quando. Essa proteção pra entrar no castelo, será que é do jogo mesmo? Que proteção? Os dois portões. Essas coisas. Não. São dois portões. Quem? Mas não tem rei, cara. É. São dois portões. Ah, acho que é do jogo, hein? Não. Porque sempre é a mesma coisa? São dois portões e lá em cima... Não. Igual, velho. Sempre igual? Acho que é uma opção que o Admino ativa... Vai ativando, cara. É sempre igual, cara. Aí, ó. Dois portões... Vai ter que ter catapulta pra destruir esse negócio, mas... Tô saindo. Catapulta! Pitches! Tchum! 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 tem mais metal aqui o cara não sabe eu acho que não sabe onde fica o tudo metal por isso se ferrou eu conheço todos os lugares do metal ah tem uma casa nossa esse não é nossa outra foca tem uma capa tem um castelo aqui velho tudo de pedra cara no caramba e o robô tinha v de caho deixa só e vCI Nossa senhora Tá dizendo, come back Já tô pegando ferro, cara Não pediu ferro? Trazem muito ferro Muito ferro, muito ferro Muito ferro e bom Depois a gente precisa pra fazer baú Pra fazer Essas coisas a gente vai ficar Hum, não tem cara Fazer mais uma forneça enquanto tô Tô indo Eita Eita Quanto que tô de ferro aqui? Um K já? Não Não cheguei em um K não, cara Então, o que você vai fazer com um K Ah Né Ninguém sabe, cara E bom Já que tô dando uma volta Antes que começar a encher aí pra caramba A índia vai ficar... Né? Que que vocês acham, galera? Não é melhor pegar? Se prevenir é melhor que... Se prevenir é melhor que... É É Aí misturei francês com... Com português Tá bom, tô pegando... Tô pegando... Ah, não, não posso... Tô com o inventário cheio, velho Tô pegando... Na sua cara Menos 39? Como assim menos? Hehehehe Ué, deu menos, cara Nunca vi isso Como assim menos? Sim Se você toma muito Você perde Mentira, velho Eu tenho um espaço Tô aqui olhando Tchau, eu vou dar tchau Hum Hum Minos? A extensão do ca... A extensão do canal Tá bugada, velho Não tá funcionando mais Só pra avisa vocês, galera A extensão não está funcionando mais Não sei qual o problema Tá pegando... Não é só no meu canal, não Que eu tentei até colocar Mas ela não detecta o canal Não sei o que que o YouTube fez Que merda que o YouTube fez Tem pouca pedra, cara Boca pedra Boca pedra Hum Que que é aquilo? Cadê você, bitch? Eu tô aqui, tô aqui perto Do lado da água Pecando pedra Que que é aquilo? Tá se mexendo assim? Nossa, Flores se mexendo Ah Achei que era algum monstro, cara Eles não vão aumentar o mapa, não, cara Porque assim fica muito imitado Ah, tem a casa da... da água, velho Ih, tem uma casa em cima também Tu viu? Não Não Eu vou pegar... madeira Do lado da água tem uma casa Eu estou trabalhando Oh, bitch Eu estou trabalhando Ah, não Eu estou brincando Ah, eu estou... Eu estou... Olha lá Tem um monte de casas aí No alto, cara Tipo... Quem deixou essa madeira aqui? Ah, abri no chão Aqui, ó Faz isso aí, galera A gente vai ficar por aqui Esse episódio foi meio, né? Como sempre, o começo Se você gostou, não esqueça de marcar como eu gostei Adicionar nos favoritos E deixar um comentáriozinho Pra ajudar na divulgação Fala tchau, Frost 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 Viu? 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 Espírito Guida meu poder Deixe a escuridão consumir tudo Deixe a planeta ela própria Viu? Tchau tchau, meu amigo Falou Abraço e Seja feliz Não pode escapar do brinco da morte Ou Música Música Música